O prefeito tem uma... Ele vai anunciar... Com sua vontade A Secretaria do Esporte, rapazes, tem que ser bem rápido, gente Saber o pessoal daqui a pouco, mas começamos o outro Os prefeitos presentes, por favor, chegar aqui pra nós, os vereadores também A nossa vice-prefeita, Annelisa O pessoal aí, os vereadores Por favor, chegar aqui no centro, tá, Annelia? Jornil, Emilene Todo o pessoal ali Chegar por aqui